Pelo segundo dia consecutivo, a Bolsa de Valores fechou em queda. Nesta terça-feira, o índice teve uma baixa de 2%. O dólar subiu e chegou a 5,45. Esse é o maior patamar do dólar em cinco meses. O resultado negativo da Bolsa brasileira demonstra o receio do mercado com as políticas sinalizadas pelo novo governo. Então vamos seguir com as nossas pautas. O presidente Lula foi recebido em Santos com gritos de ladrão. Ele participou do velório de Pelé. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir a multidão dizendo que o lugar do petista é na prisão. Assista. Vamos seguir com a nossa rodada. Agora comentários mais curtos, porque o nosso programa está chegando ao fim. Sílvio Navarro. Bom, não passou no primeiro teste nas ruas. Três dias de posse, depois de ser empossada, e não passou no primeiro teste nas ruas. Agora, eu me recordo que durante a campanha, e mesmo teve um episódio, por exemplo, no autódromo, numa prova de Fórmula 1, em que esse mesmo coro foi feito na arquibancada. E que a defesa, a esquerda, a defesa do Lula, disse o seguinte, olha, era a elite, veja só, eram os fascistas bolsonaristas. Agora, esse povo, povo, que estava na rua, que foi ao velório, ao enterro, ao sepultamento do Pelé, por exemplo, não pagou ingresso, não tinha bilheteria na Vila Belmiro, ou seja, ele não passou como não passa no teste das ruas. Foi assim desde o começo, desde o início da eleição, e continua, e seguirá assim. Isso não vai mudar para apostar. Fiuza. É isso, apesar da poesia do William Bonner, Lula nunca vai passar em brancas nuvens, né? Estranho ele falar, ser chamado de ladrão, né? Por que será? Esse é o grito que está na boca do povo, e acho eu, a maioria dos brasileiros, que quer saber o que aconteceu nessa eleição. Ana? Bom, sobre o Lula, é isso. Vão, todos vão ter que virar fiscais de nuvens, né? Embora sempre haverá um aí de joelhos, achando até as nuvens do Lula bonitas. Sobre a Bolsa, rapidamente, Cris, as estatais perderam mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado, principalmente com a notícia da paralisação das privatizações. Só a Petrobras, 23 bilhões de reais. Então, aqui, ó, pra seguir, como sempre, o Augusto gosta, ó. Augusto. Bom, em a última exposição do Lula, vamos lembrar sempre. Há uma plateia independente, não domesticada, ocorreu em 2007, na abertura dos Jogos Panamericanos do Rio, que ele deveria fazer o discurso de abertura, e a multidão não permitiu. Ele conheceu a gloriosa vaia do Maracanã. Passados 15 anos, ele continua sem poder, se apresentaram à plateia independente. Gritaram o que pensam. E o que mais me chama a atenção é a inexistência de manifestações populares a favor. Cadê os eleitores do Lula? Eles estão só no TSE? Eles não são vistos nas ruas? Eles não são de carne e osso? Eles não se manifestam? Pois bem, se só houve um tipo de grito, uma palavra de ordem, que é essa da multidão. E vai ser assim. É outro condenado à prisão domiciliar. Pode estar ali, está no conforto do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, não sei até quanto. Está lá. Mas não pode se expor nas ruas. E nós podemos. A vontade, a gente sai, anda pela Avenida Paulista, ele não sabe como está a Avenida Paulista há muito tempo. Porque ele é protegido pelos que votaram nele no dia em que ele supostamente ganha uma eleição, ou então fica em casa. É isso aí.